Oi lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Figueiredo, como já vocês conseguem ver pelo nome do meu canal. Eu venho trazer pra vocês novidades de moda, beleza e tudo que entra nesse tópico. Então, pra esse segundo vídeo eu preparei pra vocês algo muito básico pra poder eu continuar lançando vídeos e quanto mais melhor na minha semana, mas eu tava assim, vou preparar uma make de novo, então eu resolvi trazer pra vocês os meus favoritos desses meses que passaram agora. Eu não digo do mês exatamente de janeiro, fevereiro, março, mas desses últimos meses que eu usei bastante e eu tô aprovando muito esses produtos. Primeiro, eu vou começar com esses dois queridos aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui com a tampinha vermelha e esse aqui com a tampinha azul. Esses dois produtos, eles são da L'Oreal, ok? Eu comprei, não comprei aqui, então eu paguei super barato. Um serve pra... é o Revitalift. Ele serve pra firmar a pele, tem colágeno, tem antirrugas, tem tudo. E também ele serve como demaquilante, então é quase um sabonete, mas também você pode usar como um demaquilante, mas eu também uso como sabonete. Então no banho, ao invés de eu passar qualquer outro... Quando eu tô com a maquiagem, que eu não tirei ainda, que eu tô ainda lavando meu rosto pra tirar aquele rímel nos cílios e tudo mais. E esse daqui é um produto que eu não sei se usa muito aqui no Brasil. Ele é um produto que ele diz White Perfect. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer que é um branco perfeito. Então esse White Perfect da L'Oreal, ele serve pra deixar a tua pele do teu rosto ou de qualquer área. Claro que esse é pro rosto, mas qualquer área que tu passar, ele vai deixar a pele um pouco mais branca, tá? Eles tem... o pessoal lá fora, principalmente Ásia, ou de uma parte que eles são um pouco mais assim, pele tonalidade escura, eles tem mania de usar muito creme e muito sabonete e tudo que tu imagina pra branquear a pele deles. Tanto no rosto, quanto o axila, quanto... tudo. Pensem em tudo. Então isso aqui eu testei, ele tem... ele deixa a tua pele... depois que você passa, ele deixa a pele muito... Como é que eu posso dizer? Ele deixa a pele muito... assim como se ela tivesse com uma película por cima, ela forma. Depois, mesmo que você lave e se enxague, porque você usa também como sabonete, ou você pode também deixar um pouquinho, uns dois, três minutinhos e já lavar, já tirar. Então você pode lavar com esse creme, com esse sabonete líquido e depois a sua pele forma meio que uma película. Então ela fica super... super assim... macia, super gostosa. Então esses dois, eu gosto muito deles, já tá no final, vou ter que dar um jeito de comprar mais. Mas se vocês puderem usar pelo menos esse Revitalift, que eu já vi alguns cremes na farmácia aqui no Brasil, cremes não exatamente iguais esses aqui, que é o mais simples, mas de outra maneira, assim, de pomada ou creme pra deixar na pele, vale a pena, da L'Oreal. Esse daqui tá sendo meu queridinho também. Depois da chapinha, depois do babyliss, depois do secador, passa esse olhinho e dá um acabamento muito bom, deixa os fios do cabelo um pouco mais hidratado, as pontas do cabelo, que as minhas pontas são um pouco ressecadas, ele consegue tirar um pouco do ressecamento do meu cabelo e até abaixar um pouco o frizz do meu cabelo. Eu comprei numa medida menor, porque eu achei ele um pouco caro, né, tava eu acho que em torno de 30 e alguma coisa, ou 27, quase 30 reais. E esse aqui tava numa promoção por 10 reais, esse tubinho menor, de 30ml, então fica aí pra vocês. É da L'Oreal Paris também, eu serve. Meu terceiro produto é esse batom. Ele é quase da cor da minha unha, que tá um pouco lascada. Esse batom, se eu falar pra vocês, que eu tô amando, ele é mate, mesmo sendo estilo gloss. Vocês conseguem ver? Ele tem um rosa perfeito. Eu vou fazer pra vocês aqui. Eu nem passei muito, tá? Eu passei só de leve. E ele é muito bom, ele é muito bom. Ele, se eu falar pra vocês o quanto e aonde eu comprei ele, vocês não vão acreditar, porque ele é muito bom. E às vezes tu olha pra uma maquiagem, você dá já um preconceito sobre ela, por causa da marca, porque não é uma marca famosa, ou vice-versa, sei lá, por causa do preço, que você acha muito barato, mas a qualidade é muito boa desse batom. Tu passa de manhã e você fica até a noite com o mesmo batom e não sai, come, bebe e faz tudo. Eu comprei na Panvel, que é numa farmácia que tem aqui no sul do Brasil. Eu não sei se vocês têm em outras cidades a Panvel. Esse batom, ele é um design by Isabela Capeto. Foi ela que fez o design, então eu tenho muita maquiagem deles, muita maquiagem mesmo. O preço normal é um pouco caro, mas eu peguei numa promoção muito boa, que eram três dias de liquida. Então eu peguei numa promoção muito boa e o design da embalagem deles é muito bonitinho, porque é o design by Isabela Capeto, mesmo sendo da Panvel. Essa daqui, essa cor é a cor Bromélia, mas tem mais duas cores que não caem tão bem pra mim quanto essa. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Não sei se vocês conhecem esse produtinho aqui. Oral 3D White. Esse são fitas com gel branqueador para os dentes. Então assim, eu usei, realmente ele dá a sensibilidade de quando você faz um clareamento dentário com aquele gelzinho no dentista. E ele dá o resultado também igual, tá? Quanto mais você deixa de fazer, quanto mais você come coisas com corante ou tudo mais, e molho e tudo mais, ele vai voltando à cor normal do seu dente. Mas se você usa uns 3, 4 dias seguidos e fazer tudo que tá na instrução, aqui você vai ver diferença, ele realmente dá um resultado. Claro que pra colocar as fitinhas é um pouco desconfortável, porque elas às vezes caem ou, né, você sente alguma coisa ali no seu dente. Eu não sou muito, não é muito confortável assim, mas funcionou comigo. Outra coisa que eu faço pra tirar o amarelado do meu cabelo, tá? Eu tenho luz californiana, ela era bem mais forte aqui embaixo. E ela foi saindo daquele amarelado, né, ela foi voltando a ser meio cinza pra ficar o make do tom do meu cabelo. Quando uma pessoa me indicou isso aqui. O nome disso é Violeta Genciana. Eles vendem na farmácia por 2 reais. Serve para bebê, botar na afta, na boquinha do bebê, eu creio que é isso. E isso daqui tem uma cor muito forte, uma cor muito forte roxa. É quase uma tinta, não sei se vocês conseguem ver. Uma cor muito forte roxa. E... Como é que é usado isso aqui? Eu coloco ela dentro do meu shampoo que eu uso, um shampoo branco, normal. Shampoo que eu uso, claro, que eu separo um pouco do meu outro potinho, vamos supor, tem um shampoo. Vou lá e compro outro só pra passar isso daqui. E eu coloco inteiro ele no shampoo e chapalho o shampoo. E todo dia eu lavo com aquilo dali, até você chegar no seu cinza ideal, no loiro que você quiser ideal. Se você não quiser mais, você vê que tá muito cinza, que escureceu demais, lava de novo com o shampoo branco. Tá? Se tem cabelo loiro, quer tirar o amarelado, praticamente isso é um matizador. Tá? É o que você faz no salão, você vai fazer com isso daqui, com o seu shampoo. Então, tá acabando. E eu vou deixar pra vocês mais uma dica. Que eu achei muito interessante. Não sei se vocês conseguem ver. O meu olho, ele tá um rosinha bem clarinho aqui. E ele tá um branquinho, meio pérola aqui. Eu fiz um delineado de gatinho. E eu usei essa paleta aqui. É a paleta da Vult. Tá? É um kit novo que chegou no mercado e é ilimitado. Não, é limitado. Então... Corra pra pegar a sua. Porque ela é muito boa. Tá? Ela tem umas cores básicas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Um marrom, um rosinha, um nude, tipo, bem beige. Um outro rosinha. Um vinho. O preto. E um blushzinho, que também é muito bom. Vem um espelhinho aqui. E eu acho ela uma graça pra levar. Ela tem o estilo das paletas e dos produtos da Benefit. Então, eu... Sério. Eu indico bastante, porque é uma paleta fácil de levar, rapidinho, pra colocar na bolsa e tudo mais. E é muito boa. Então é isso, meninas. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, por vocês estarem assistindo o meu vídeo. Eu gostaria também de pedir muito pela ajuda de vocês pra divulgação. Divulgação do meu canal, porque... Todo mundo conversa de algum lugar. Então, se vocês puderem me ajudar a divulgar o meu canal, dar um like nos meus vídeos, compartilharem pros amigos de vocês, de alguns produtinhos que de repente vocês acham que um amigo vai gostar. Eu agradeço muito, tá? Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Se vocês gostaram, vocês podem comentar aqui embaixo, deixarem ideias e tudo mais. A edição do meu vídeo tá um pouco rápida e um pouco meio que... Tá. Sem muito, muito, muita edição, sem muita música, sem muito fundo. Por quê? Porque eu tô editando ainda no meu telefone. É isso aí, então. Eu espero que vocês gostem. Põe um like pra mim. Se subs... Se... Inscreve... Se inscreve aqui embaixo no meu canal pra ajudar na divulgação. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau!